Fiz esse anel para uma cliente e esqueci de gravar, rapaziada, me desculpa aí. Então eu vou mostrar só o processo de cravação de uma pedrinha em formato de coração. A pedrinha já está aqui juntamente com o anel, tá? Para não perder porque só tem uma. Vamos lá, então prendemos a peça no morceto e em seguida nós já pegamos a pedra, tá? Com uma pinça bem de boa, bem delicadamente, colocamos no anel e então posicionamos ela de forma que a garra consiga abraçar a pedra para que a gente consiga ter uma pressão suficiente para que ela não caia. Em seguida vamos para o polimento e aí está o resultado. Espero que tenham gostado, deixe nos comentários o que você achou e se quiser uma encomenda me chama no direct e siga nosso perfil para mais conteúdos como este.